O caso do jovem Leonardo, de 19 anos, que foi morto no sítio do tio aqui em Mariporã, na Grande São Paulo. Ele havia acabado de se tornar pai, e aí o tio quis fazer um favor pra ele. O que aconteceu na realidade? Ele é sobrindo um camarada que tem um sítio, quando ele foi pai, ele não tinha onde morar, o tio falou pra ele, ó, eu tenho uma casa num sítio meu, em Mariporã, que se você não tem onde morar, eu te empresto a minha casa. Você fica lá com o seu filho, com a sua esposa, e vai viver lá. Acontece que nesse sítio aí já morava o Dilvan, Dilvan é o nome do caseiro que morava nesse sítio, numa casinha que não é essa grande aí a principal. Ele morava em outra casa na propriedade, não nessa casa rosa grande, que é a casa principal, que é a casa do tio do Leonardo, que ofereceu pra ele, Leonardo, agora que você teve filho, você não tem onde morar, usa a minha casa lá no sítio, que é a casa principal do sítio em Mariporã. Aconteceu que o Dilvan matou o Leonardo. E aí o que aconteceu? Questionado a família, disse assim, sabe o que a gente acha que aconteceu? A gente acha o seguinte, ó, o Dilvan cuidava do sítio pra gente, porque a gente não ia muito, e das duas uma, ou ele ficou com medo de perder o emprego, porque agora, em tese, teria alguém pra cuidar da propriedade lá, que seria o Leonardo, que é o sobrinho do dono. Então, ah, é uma pequenez de espírito, sem tamanho, né? Uma pobreza de espírito enorme, sem contar uma crueldade, mas a família pensa o seguinte, ou ele pensou que poderia perder o emprego, porque o garoto já estava lá no sítio, ou, o que é pior, acabou a mamata, né? Porque eles descobriram que o Dilvan não morava na casinha dele, ele morava nessa casa, e promovia, inclusive, uns encontros, vira e mexe com os amigos. E aí, essa situação terminou com a chegada do sobrinho do dono pra morar nessa casa. E aí, virou mistério, balança. O autor do crime, segundo a polícia, é este homem. O caseiro Dilvan Aparecido Rodrigues, de 35 anos, teria matado o jovem Leonardo Oliveira Negri. Dilvan está foragido desde o dia do crime. A mãe da vítima promete não descansar, até ver Dilvan atrás das grades. Quero ver o Dilvan atrás das grades, que eu quero olhar na cara dele e perguntar pra ele por que tanta crueldade. O crime aconteceu em abril, nesse sítio, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Quando o contrato de serviço de um ano do caseiro Dilvan venceu, o dono do sítio pediu para que ele deixasse o local. O senhor chegou a falar pro caseiro que é pra ele entregar a casa? Sim, cheguei. Como já tinha vencido o contrato dele, né? Eu comentei isso aí com ele, né? Porque agora meu sobrinho tava lá, né? Então ia precisar da casa que ele mora, né? E a reação dele, qual foi? É, não, ele falou normal, né? Ele aceitou normal, né? Entendeu? Porque ele já sabia que o contrato dele tinha vencido mesmo, sabe? Leonardo, sobrinho do proprietário, seria o novo caseiro. Mas Dilvan se recusou a sair, mesmo com a chegada de Leonardo. Ou ele tava com ciúme do meu filho, ou ele queria ficar com a propriedade do tio do meu filho, né? Porque ele tinha um ciúme do sítio. Quinze dias depois de se mudar para o sítio, o rapaz de 19 anos foi encontrado morto dentro da casa. Nunca vai esquecer, porque faz dois meses e todo dia, de manhã, à tarde e à noite, eu fico lembrando disso, dessa cena, né? Foi muito triste pra mim, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu vi meu sobrinho deitado no chão, né? Dilvan roubou as câmeras de segurança, o contrato de serviço e fugiu. A mãe do Leonardo mora em Manaus. Essa semana veio aqui para São Paulo e ontem prestou depoimento para a polícia. Ela promete ficar por aqui o tempo que for preciso, até que o criminoso seja localizado e preso. Eu não vou sossegar enquanto a polícia não prender esse assassino, esse marginal, esse cara, ele tem que pagar o que ele fez com o meu filho. O dia que o meu filho foi velado, eu não estava, porque não tinha avião para mim chegar aqui. Leonardo deixou uma filha, que está hoje com sete meses de vida. É pela neta que a dona Isabel encontra forças para lutar por justiça. Desde quando eu cheguei aqui, eu olho nos olhinhos dela e choro, porque ela aparece comigo e com meu filho. Ele teria que pagar na cadeia, trabalhando, até a minha neta completar 21 anos e pagar uma pensão para ela. Mas não existe lei no Brasil.